Passada a euforia inicial, o Brasil depende da China para intensificar a vacinação. O país asiático é o fornecedor dos ingredientes farmacêuticos ativos da Coronavac e da vacina de Oxford, essenciais para o trabalho do Butantan e da Fiocruz. E aqui nos nossos estúdios, para comentar as notícias do dia, Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, audiência. Pois é, uma das cenas mais emocionantes desse início de vacinação foi a da primeira pessoa a ser vacinada no interior de São Paulo, em Botucatu, uma enfermeira que perdeu o marido para a doença. Infelizmente, as doses podem não durar muito tempo. Agora a gente tem o problema dos insumos. As doses que existem já não são necessárias sequer para cumprir o primeiro grupo prioritário. E o que se vê a partir de agora é uma geopolítica da vacina, uma disputa entre os países que, evidentemente, vão querer privilegiar a sua própria população. Então, os países que produzem insumos como a China ou que produzem vacina como a Índia vão querer privilegiar seus cidadãos ou até cidadãos vizinhos para fazer aquela política de boa vizinhança. Os países que saíram atrasados na vacinação vão ter que correr atrás e pode ser que a gente fique alguns dias com a vacinação em modo de pausa.